Olá, galerinha! Tudo bem com todos? Então, esta semana, nossa atividade vai ser musicalização e vamos fazer a música do Bobzu. Quem conhece a música do Bobzu? É a cabeça, ombro, joelho e pé. O nome desta música. Então, a prof vai mexer, dançar no ritmo do Bobzu. Vamos seguir a prof? Então, tá certo. Vamos começar com a nossa musicalização. Música, que o objetivo é mexer o corpo. Habilidades motoras, dança, mexer o corpo todo, musculatura, desenvolvimento da criança. Isso é muito legal. Vamos fazer em casa, então? Um beijo para todos e vamos lá com a prof dançar! Bobzu! Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, troca em nariz Olhos, joelho e pé Atenção, agora não vou descantar nem cabeça nenhum Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, troca em nariz Joelho e pé Muito bem Agora não vou descantar nem cabeça, nem ombro, nem chaleiro Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, troca em nariz Muito bem E agora sabe como é? Não vou descantar cabeça, nem ombro, nem chaleiro e pé Olhos, ouvidos, troca em nariz E agora é todo mundo tentando bem forte Cabeça, olhos, joelho e pé Cabeça, olhos, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, olhos, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, troca em nariz Cabeça, olhos, joelho e pé Então, pessoal, o que acharam da nossa dancinha do Bobizu? Então, a prof fez essa musicalização para todos fazerem em casa, brincar, dançar, se divertir E vamos lá, né? Semana está começando E vamos nos divertir bastante em casa com os nossos familiares Um grande beijo, bebês Papai e mamãe Fiquem com Deus Uma boa semana para todos